Olá amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Miguel e eu sou super, super fã da boa música ao redor do mundo. Hoje vou reagir a mais um pedido dos inscritos Luiz e Murilio S. de Saudade com participação de Zenete e Cristiano. Por isso, muita atenção, inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe a sua sugestão para eu poder reagir também às suas músicas, aos seus gostos musicais. Eu também, pelo meio, vou fazer alguns vídeos com os meus gostos musicais. Por isso, hoje, a pedido de muitos inscritos, vou reagir a Luiz e Murilio S. de Saudade com participação de Zenete e Cristiano. Bora lá para o vídeo. Bora ver se realmente é assim tão bom, como me disseram. Luiz e Maurilio, explica para nós essa sexta com essa. A gente vai contar uma história real aqui agora. Tem certeza que já aconteceu com você? É assim de quê? Todo mundo já teve uma sexta dessa, hein? É, olhou aqui na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui Espera aí, mas a Luíza não é uma senhora? Confusa. A voz é esta. Digam-me nos comentários. É uma senhora, não é? A liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado praga em mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se eu estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem um show que você tava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que ama É assim galera, a música é boa É o sertanejo, tudo Já conhecia a voz do Cristiano Do Zé Neto Mas é assim Estou surpreso com Com a voz da Luíza Ainda não percebi Se estou enganado Ou se realmente É uma senhora ou não é uma senhora É isso que eu quero que me digam nos comentários Estou Abismado Não fazia Não fazia ideia Nem tão pouco mais ou menos De que ela fosse cantar com uma voz Com este timbre Com este Com este Com este Sem palavras Mas em uma delas tem um show que você dava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que me ama Se eu estou com S de saudade Aí é ruim demais, né? Ah, valeu Luiz aí, Maurílio E Zé Neto e Cristiano E o que que é isso? Se eu estou com S de saudade Mas você deve ter jogado pra quem vir Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se eu estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem um show que você dava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que me ama Se eu estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Muito confuso, malta Malta, galera, amigos É uma mulher, não é? É isso que eu estou farto de perguntar Por favor, deixem-me os comentários Deixem-me mais sugestões de músicas De Luiz e Maurílio Porque eu realmente estou impressionado com Com o tom grave da voz desta senhora Se é isso, se vocês me confirmam que é uma senhora Que eu penso que sim Não fazia ideia do que me esperava Se eu estou com S de saudade Mas em uma delas tem um show que você dava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que me ama Se eu estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem um show que você dava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que me ama Se eu estou com S de saudade Pode ser de solidão também Luiz e Maurílio Pois a bom, Eduardo Obrigado, gente Obrigado, Lino, obrigado E é esse aí o vídeo, galera Eu estou um pouco em choc Não fazia ideia Que esta mulher tivesse uma voz tão grave Não estava mesmo à espera É muito diferente daquilo Que eu tenho ouvido nas vozes brasileiras De femininas É assim Não sei se estou chocado Se estou fascinado Se fiquei a gostar Ou se fiquei a odiar Sinceramente, não sei Por favor, deixem nos comentários Que se ela canta sempre assim Se são todas as músicas assim Se é só esta música a qual vimos agora Porque eu não faço ideia Não conheço Não conhecia E é assim Se for realmente uma mulher Que pelos vistos é Tem um vuseirão grave Que eu nunca vi Sinceramente, nunca vi Meus amigos É este o vídeo de hoje Deixem os vossos comentários Inscrevam-se no canal Deixem o seu like Compartilhem com toda a gente Que isto é muito, muito, muito bom Mais alguém que eu não conhecia E que vou conhecer E sei que vocês vão deixar nos comentários Mais músicas para eu reagir Deste género Ok, muito obrigado E até ao próximo vídeo Bye Bye Tchau 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 Tchau